Entregar as oferendas em locais públicos, ruas, encruzilhadas, praças, parques, é o mais correto? Esse é o tema do vídeo de hoje. Vamos lá! Olá, irmãos e irmãs! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Sou Alain Barbieri, dirigente do Templo Escola Casa de Lei. Se inscreva no canal caso não esteja inscrito, clique em gostei e lembre-se de compartilhar o vídeo na internet. Na descrição do vídeo tem os links das minhas redes sociais, Instagram e Facebook. Me acompanhe por lá também. Eu sempre estou publicando alguma coisa que agrega com o que eu já faço aqui no YouTube e também bastidores das gravações. Vale a pena você acompanhar. Como dito na introdução, vou comentar um pouco sobre as oferendas deixadas em locais públicos. É muito comum, dentro do meio umbandista, se entregarem encruzilhadas, oferendas para Exu, Pombagira, Exumirim, para orixás como Ogum, para alguns outros orixás que também estão relacionados com caminhos, com estradas, com encruzilhadas, enfim. Assim como é muito comum entregar em praças, bosques, parques para Oxóssi, para Erê, para Cigano, entre outros. A questão toda aqui, o que eu quero trazer como reflexão central, não é conflitar com nenhum fundamento e com a crença de ninguém, mas talvez trazer para você um questionamento fundamental. Até onde é saudável para a nossa religião e até onde é ético nós invadirmos o espaço do outro, que é uma via pública, para expressarmos a nossa fé. Porque, veja bem, umbandista entrega lá o seu algidar para uma entidade, para um orixá, cheio de coisas, comidas e às vezes até animais, entrega lá numa encruzilhada e não vai retirar depois, porque ele deixa lá apodrecer. Aquele algidar normalmente fica ali dias, semanas, às vezes meses, apodrece. E para quem não é umbandista, aquilo representa a umbanda. Para quem não é umbandista, aquilo representa o umbandista em si. Aquela sujeira, aquela imundice, e não a fé colocada naquele algidar. Eu não digo que você entregar numa encruzilhada, de alguma forma, traga alguma coisa ruim ou seja errado em si, energeticamente falando. Mas, num contexto ético, não é saudável. Não é interessante eu invadir o espaço do outro e colocar uma oferenda no caminho onde o outro vai passar, apenas porque ali, segundo a minha crença, prevalece uma energia, uma entidade ou um orixá. Se você deseja, se é o teu desejo real, entregar uma oferenda em um local público, se responsabilize de ir lá retirar, seja daqui 24 horas, seja daqui 7 dias, mas você deve ir lá e retirar. Não espera com que uma empresa de limpeza, os garis que trabalham aí nas grandes cidades, venham se encarregar disso ou, às vezes, até um morador da rua. É muito comum quem mora em encruzilhada, por exemplo, sempre ter oferendas na porta da sua casa e a própria pessoa tem que ir lá e ficar recolhendo, sem nem saber o que tem ali. Enfim, e umbandista mesmo não se conscientiza disso. Então, se você deseja, se você tem interesse, se você até se afiniza com essa ideia de deixar oferendas em locais públicos, se responsabilize também de retirar a sujeira que você deixar. Porque a oferenda, é muito importante que umbandista tenha consciência. Ela acontece não no momento que você entrega, aquilo é o momento que você está arriando a oferenda. Ela acontece, de fato, quando você deseja fazer. Quando você cria o desejo de fazer oferenda, começa a comprar os objetos, os elementos, lavar, preparar, fazer, isso é a oferenda. A oferenda é o processo. Quando eu deposito naquele local, é apenas concluindo esse processo. É apenas arriando, fechando o ritual. Então, ali, a entidade já recebeu. Você não precisa deixar a oferenda sete dias na encruzilhada. Você não precisa deixar uma semana, um mês naquele local. A oferenda já foi absorvida. Eu, Alan, quando faço uma oferenda, ao oferendar-se, eu vou num ponto de força, fiz a oferenda, rezei, pedi, clamei por aquela força. Você evoquei ali a minha entidade, o orixá, acabou. No momento que eu levantar, aquela oferenda é resíduo, porque o ritual já se encerrou. Então, eu recolho aquilo e jogo no lixo, porque a energia já foi direcionada. Enfim. Tá? Mas as oferendas também podem ser feitas em locais como sua casa, o seu terreiro. Locais adequados, como o Santuário Nacional de Umbanda, que nós temos aqui em São Paulo. Existem alguns locais reservados em alguns lugares do Brasil para os umbandistas fazerem as suas oferendas. E existem equipes especializadas para recolher isso. Enfim, a gente tem que pensar em procurar maneiras de não agredir os pontos de força que nós consideramos sagrado. E ter consciência de que essa é a imagem que eu vou passar para quem não é umbandista. Se eu deixar aquela sujeira na porta de alguém, aquele alguém vai dizer, ah, isso é umbanda. Sendo que não é umbanda. Aquilo é uma atitude de umbandista, que não tem consciência que ele está sujando e poluindo vias públicas. Então, infelizmente, as pessoas generalizam. E a partir daí, nós não podemos exigir respeito. Nós não podemos exigir, de alguma forma, que as pessoas nos aceitem, compreendam a nossa religião, se a gente agride o espaço do outro. Encontramos oferendas em porta de banco, em porta de comércio. Encontramos oferendas em portas de residências. O tempo todo, em todos os lugares, não adianta. Essa é a imagem que umbandista passa para o que não é umbandista. E aí, o preconceito vai existir. Cada vez mais, porque as pessoas generalizam. Então, tenha consciência. Se você quiser, sinceramente, faça as oferendas na tua casa. Faça lá um altarzinho, se você tem. Um local adequado, reservadinho. E coloca teu alguidar, coloca tua oferenda ali. Peça pelo teu orixá. Peça para a tua entidade, pela tua família, pelos teus objetivos, planos, necessidade. Peça que eles possam agir. Até porque a tua casa é o teu maior templo. É lá que você passa a maior parte do seu tempo, de alguma forma. É lá que as energias têm que estar estruturadas e fortalecidas. Então, faça na tua casa. Faça no teu terreiro. Faça em locais adequados. Em vias públicas, se você decidir fazer por um desejo pessoal, se responsabilize de recolher. Isso é fundamental. Isso é ética. E umbandista precisa ter. Ética, bom senso e respeito com o outro, independente de qualquer coisa. Tá bem? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu vou pedir que você passe adiante, compartilhe na internet. Eu, frequentemente, no meu Instagram, nas redes sociais, eu tenho publicado fotos de locais que eu passo e vejo oferendas podres. Às vezes, oferendas que estão há meses no mesmo local. E que ninguém passou para recolher. Vez ou outra, eu até paro com um saco de lixo e recolho quando é pertinente, de alguma forma. Mas, hoje, infelizmente, em todos os locais, nós encontramos uma quantidade enorme de resíduos, de lixo, de oferendas deixadas ali e que ninguém se responsabiliza de limpar. Então, passe adiante. Vamos diminuir um pouquinho isso e conscientizar cada vez mais umbandista de que ele tem essa responsabilidade também. Se ali ele considera um ponto sagrado, um ponto de força, eu não posso deixar sujo. Pior do que quando eu cheguei. Não faz sentido algum. Para concluir, é como as festas de Emanjá. Os umbandistas vão na praia no final do ano, rezam para Emanjá, pedem por essa força, estão na casa daquele orixá e, quando vão embora, deixam a imundice. O cenário pós-festa de Emanjá é horroroso. É horroroso. Umbandista precisa ter consciência. Então, passe esse vídeo adiante. Nos grupos do WhatsApp, grupos do Terreiro, no seu Facebook, em outras redes sociais, enfim. É isso. Se inscreva no canal, caso não esteja inscrito. Clique em gostei. Agradeço a você por ter assistido e divulgar sempre. Qualquer dúvida, estou à disposição aqui nos comentários. Eu sou o Alain Barbieri. Até o nosso próximo encontro. Axé! Agradeço a você por ter assistido e assistido e assistido.